Aconteceu esta semana em São Paulo aquela que a própria polícia chama de a maior operação contra o tráfico de drogas já feita no Estado. O alvo, uma pequena cidade do interior que deixou de ser um lugar pacato quando cidadãos acima de qualquer suspeita viraram traficantes. O Fantástico passou a semana toda em Guararapes. Percorremos locais que de acordo com as investigações são dominados pelo tráfico. Neste anoite o movimento de pessoas e de carros é intenso. Este bar, segundo a polícia, também é um ponto de venda de drogas. O dono é Rodrigo Lima, de 25 anos, apontado como um dos traficantes da cidade. Já esta imagem, também obtida com exclusividade pelo Fantástico, é do acusado de ser o chefe da maior quadrilha de Guararapes. Fábio Moreira, de 24 anos, foi flagrado em conversas telefônicas, controlando o tráfico de cocaína. Até não corre ou não? Eu sou suave de cheirar. Fábio Moreira é agente penitenciário desta cadeia, em Valparaíso, vizinha de Guararapes. Alegando depressão e está afastado do serviço há dois meses. Segunda-feira passada, ele foi flagrado bem de saúde e trabalhando. Fábio Moreira é dono desta escola preparatória para concursos públicos. Ele mesmo ensina português. Prende o ladrão, como fica? Prende-lo. Segundo a polícia, o acusado se afastou do trabalho de carcereiro para ter mais tempo para a venda de drogas. Ele ainda é suspeito de fazer parte da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Ficamos surpresos com a conduta, com a atuação dele. E é uma pessoa que gosta de um bom conceito na comunidade. A investigação durou um ano. Durante todo esse tempo, mais de 50 linhas telefônicas aqui de Guararapes foram monitoradas pela polícia civil. As gravações revelaram que nove quadrilhas de traficantes agiam na cidade. Eles vendiam cocaína, maconha e principalmente crack. Madrugada de quarta-feira. Mais de 200 policiais se preparam para a maior operação contra o tráfico já realizada no estado, segundo a Secretaria de Segurança. Neste momento, os policiais se preparam para cercar a pequena cidade de Guararapes, que fica a 30 quilômetros de Eraçatuba, onde nós estamos agora. Polícia! Polícia! Os policiais cumprem 53 mandados de prisão. Ficamos surpresos ver tanta gente presa. A gente vê pela televisão, né? Pessoalmente e nunca. Entre os presos está o professor Fábio Moreira, suspeito de chefiar a maior quadrilha de Guararapes. Eu não sei do que se trata, mas eu não trafico. Rodrigo Lima, acusado de ser traficante, também foi preso. Alegou ser comerciante e pediu proteção divina. Não vai acontecer injustiça comigo em nenhum momento aqui, pai. Só isso eu te peço. A principal prova contra ele são telefonemas em que Rodrigo Lima negocia um quilo de cocaína por 16 mil reais. 20 suspeitos, entre eles advogados e comerciantes, ainda estão sendo investigados e podem ser presos a qualquer momento. Tchau. Tchau. Tchau.